Loja Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, primeiro link na descrição. Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo pra mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje estaremos falando um pouquinho mais sobre informações confirmadas de PES 2019. E sim, algumas também sobre o PES 2020. Hoje falaremos um pouquinho sobre o MyClub, sobre as campanhas dessa semana do MyClub, falaremos um pouquinho também sobre novos parceiros de PES 2019 e PES 2020, e também sobre a real situação da Premier League junto à franquia PES. Bom, eu já falei sobre diversos campeonatos, entre eles é La Liga, Bundesliga, mas ainda eu não falei sobre a Premier League, galera, e o que eu vou falar pra vocês no vídeo de hoje é confirmado. Então caso você que ainda tenha a esperança da Premier League estar aparecendo na franquia PES nos próximos anos, fica até o final do vídeo, o que eu vou falar hoje pra vocês é crucial à franquia. Ou seja, já foi confirmado, já foi liberado nessa semana a real situação e se temos chances ou não da Premier League estar aparecendo no PES nos próximos anos. Então fica até o final do vídeo pra você ficar por dentro de tudo, e se será que a Premier League vai aparecer no PES, fica até o final do vídeo pra você ficar ligado. Então galera, só lembrando, vocês sempre estão dando um grande suporte nesses vídeos de PES 2019 e informações. Então lembrando, já deixa o seu like aqui no vídeo, vocês sempre estão deixando muitos likes e esse não será diferente. Esses likes que vocês sempre estão dando me motiva cada vez mais a continuar trazendo esse estilo de vídeo pra vocês. Então caso você é fã de PES e quer ficar por dentro de todas as informações, deixa o seu like e é claro, se inscreve no canal. Porque é só aqui que você vai ver todas essas informações. Eu sou um dos únicos canais no YouTube que sempre está informando vocês da comunidade e de tudo que for saindo de todas as novidades. Então se inscreve aqui no canal pra você ficar por dentro de tudo o que rola. Só aí também ativa o sininho que é de extrema importância. E bora lá começar. Bom galera, PES 2019 vem saindo muitas informações nesses últimos dias. Inclusive galera, nesse vídeo viemos falar um pouquinho mais sobre coisas cruciais da franquia. Sim, a maioria das informações do vídeo de hoje é confirmada. Então fica até o final do vídeo pra vocês ficarem por dentro de tudo que foi saindo durante essa semana. Primeiramente galera, vamos falar sobre o MyClub galera. Porque como todos vocês já sabem, quinta-feira é dia de novas campanhas no MyClub. Ou seja, no dia de ontem, a Konami sim traz mais uma campanha que tem como temática galera os grandes finalizadores do jogo. E caso você sim tenha uma grana boa pra gastar, bons GPs e esteja precisando de atacante, essa é a sua oportunidade. Vocês estão vendo aí na tela que tem jogadores como Lukaku, Kane, Griezmann, Dybala e Higuaín. Então aproveite que é por tempo ilimitado. Essa campanha irá do dia 15 até o dia 22 de novembro, ou seja, até a próxima semana. Então fica ligado que essa é a sua oportunidade pra tirar os melhores finalizadores do jogo. Eu não preciso nem explicar nada, né cara? Porque se você joga no MyClub, você já tá ligado como é que funciona. Então aproveite que temos os melhores finalizadores disponíveis pra vocês tirarem no MyClub. Bom galera, além disso, também já foram liberados os Futurates Players dessa semana. Na verdade, eu achei meia boca esses jogadores destaques da semana, mas tem como destaque o Uruguai e o Cavani, que teve seu over alavancado para 93. Também tivemos outros jogadores, como Bernardo Silva, El Charal e Rami, e muitos outros jogadores como vocês estão vendo aí na tela. Eu sinceramente esperava jogadores melhores e mais jogadores bons, mas querendo ou não, são bons jogadores sim que valem a pena vocês ralarem pra tirá-los no MyClub. E bom galera, agora eu vou esclarecer pra vocês uma pergunta que eu tenho recebido muito nesses últimos dias. Será que o Napoli virará partner da Konami, ou seja, parceiro premium? Porque uma coisa que acendeu a comunidade nesses últimos dias, galera, foi uma campanha que foi liberada pra Konami nessa semana, que é o Clube Selection do Napoli. Bom, vamos começar pelo início, galera. Esse Clube Selection só traz jogadores bola pretas do Napoli. Como vocês podem ver aí na tela, tem muitos jogadores bons, como Hansic, Calerron, Mertens, entre muitos outros. Mas bom galera, o que aconteceu para fazer a comunidade pensar que teremos o Napoli como partner? Bom, muita gente reparou no estádio que serve como plano de fundo dessa imagem que vocês estão vendo aí na tela. E muita gente especulou-se que seria o San Paolo, que é o estádio do Napoli, galera. Mas, infelizmente, depois de algumas investigações, trata de ser de um estádio genérico. Sim, galera, não é o estádio do Napoli, infelizmente. Então, não será dessa vez que teremos sim o estádio de Napoli chegando ao PES. Como vocês podem se perguntar, pra que queremos ter o Napoli como parceiro, sendo que a equipe já está licenciada? Como vocês já sabem, ao lado do Arsenal, do Barcelona, quando a Konami fecha a parceria com algum time, temos muitos benefícios relacionados a esse time, incluindo faces, lendas e até o próprio estádio da equipe. Então, realmente, seria muito legal ter o Napoli como parceiro. Mas, infelizmente, galera, esse estádio que está no fundo que vocês estão vendo, não é o estádio do Napoli, mas sim um estádio genérico do jogo. Então, infelizmente, não teríamos o estádio do Napoli chegando. Porque, como vocês sabem, pra Konami utilizar a imagem do estádio dentro do jogo, eles têm que ter sim o direito de imagem do estádio. Então, caso realmente fosse o estádio do Napoli aí no fundo, muito provavelmente, nas próximas DLCs, esse estádio estaria chegando. Mas, também teve outra coisa, galera, que não chamou a atenção. Reparem nessa imagem que vocês estão vendo aí na tela. A Konami, sim, divulgou quais serão os próximos clubes selections do MyClub. A lista tem a Arsenal, o Liverpool, o Schalke, a Liga Dinamarquês, o Rangers e o Celtic. Observando os clubes, galera, podemos sim constatar que são todos parceiros da Konami. Bom, como vocês podem perceber, galera, levando em consideração do que eu falei antes, a Konami só faz sim clubes selection com clubes parceiros. Como vocês podem ver aí na tela, todos esses clubes e essa liga que está presente são tudo parceiros da Konami. Então, quem sabe, a Konami sim pode anunciar uma parceria com o Napoli nas próximas semanas. Mas, uma parceria, galera, que não viria com seu estádio. Porque, como vocês sabem, por eles utilizarem a imagem do plano de fundo de um estádio genérico, muito provavelmente eles ainda não tenham o direito de imagem do estádio. Mas, essa parceria iria incluir muitas coisas, como lendas e novas faces da equipe. Então, realmente, é muito interessante termos o Napoli licenciado como parceiro da Konami, galera. Então, realmente, galera, isso mostra muita coisa. Como vocês sabem, eles só fazem isso, eles só costumam fazer isso com jogadores e com times parceiros. Então, se o Napoli é time parceiro, realmente eles devem sim anunciar isso nas próximas semanas. Então, vamos esperar para termos a confirmação disso que é um rumor bem forte. Será que o Napoli será parceiro da Konami? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E, bom, continuando a falar sobre parceria, o Barcelona, que teria o seu contrato se encerrando nessa versão do PES 2019, galera, teve sim seu contrato renovado até o PES 2020. Sim, galera, nos últimos dias surgiu nas redes sociais um rumor de que o Barcelona teria fechado parceria com a EA Sports e que, a partir do PES 2020, deixaria de aparecer na franquia Pro Evolution Soccer, assim como seu estádio Camp Nou também. E, bom, galera, depois de algumas pesquisas, eu posso afirmar para vocês que esse rumor é 100% falso, tanto que o Barcelona quanto o Camp Nou continuarão figurando em PES 2020, galera, sim. Ou seja, eles renovaram essa parceria e o Barcelona, sim, continuará dentro do PES 2020, ou seja, não virá genérico como as outras equipes da Liga. Isso é realmente muito interessante, né, galera? Eu não sei se continuará como parceiro Premium, como vivos nesses últimos anos, que, como vocês sabem, essa parceria de parceiro Premium se encerra nessa temporada. Mas, sim, galera, eu posso afirmar para vocês que PES 2020 contará, sim, ainda com a equipe do Barcelona licenciada. Bom, galera, agora, enfim, eu vou falar para vocês o que, sem sombra de dúvidas, é a principal informação do vídeo. Será que teremos a Premier League licenciada nos próximos anos? Bom, galera, só lembrando que o que eu vou falar aqui no vídeo de hoje para vocês é 100% confirmado, então já podem levar isso muito em consideração, caso você ainda tenha alguma esperança dessa Liga estar aparecendo dentro da franquia. Bom, galera, é claro que quase nenhum de nós tínhamos muita esperança de que a Konami conseguiria, sim, licenciar a Premier League tão cedo. Inclusive, provavelmente, nós nem estaremos vivos para ver isso acontecer. Porque, sim, galera, precisamos noticiar que a EA e Premier League renovaram o seu vínculo até a temporada 2024 e 2025. Ou seja, o novo acordo cobrirá o ciclo de 2019 e 2020 até 2024 e 2025. E, obviamente, o campeonato inglês não tem nenhuma chance de aparecer licenciado na franquia Pro Evolution Soccer durante esse período. Ou seja, até o PES 2025, pelo menos, já está garantido não termos a Premier League. Ou seja, continuaremos com a Liga Inglesa genérica como sempre. Eu acho que já está há muitos anos genérica e prometo que não teremos mais a Premier League licenciada. Não teremos mais, ou seja, não é que não teremos mais, é que não continuaremos tendo, né, galera? Ou seja, isso já é confirmado. Não teremos até o PES 2025. Então, vocês terão que se conformar jogando a Liga Inglesa e incluindo a Option File atrás de Option File. Porque, infelizmente, a Liga Inglesa já está confirmada. Ficará até o PES 2025 genérica. Isso é uma péssima notícia para todos nós fãs. Mas isso já era esperado, né, galera? Eles estão em um ótimo vínculo com a EA Sports. Então, mano, não faria sentido algum eles pararem de ter essa exclusividade com a EA Sports para aparecer no jogo da Konami. Então, isso é uma péssima notícia para quem joga. Péssima, excelente notícia para quem joga FIFA. Eu, pelo menos, que sou bem neutro, na verdade. Eu gosto de jogar tanto o PES como o FIFA. É uma péssima informação. Porque, sempre assim, eu gosto que os dois jogos saiam na frente. Porque, como eu sou consumidor dos dois jogos, eu quero, sim, que os dois jogos sejam ótimos. Então, seria bem legal que a Premier League aparecesse, tanto em FIFA quanto em PES. Mas isso, infelizmente, não acontecerá, pelo menos, pelos próximos sete anos, galera. Sim, pelos próximos sete anos, não teremos a Premier League licenciada no PES. Isso já é confirmado. Então, vocês já podem, sim, começar a se conformar que a Premier League não estará presente no PES nos próximos anos. Então, galera, teremos, sim, que esperar muitos mais anos. Quem sabe, daqui a uns dez anos, talvez, para sonharmos com a Premier League licenciada no PES. Então, mano, já deixa o seu like aqui no vídeo, apesar da informação do vídeo de hoje ter sido péssima, né, galera? Infelizmente, não é culpa a mim. Então, já deixa o seu like. Não se inscreve no canal. Quem sabe, sim, nos próximos anos, podemos ter a aparição de alguma outra liga. Quem sabe, a Liga, a Bundesliga, que são ligas que têm bem uma chance de aparecer do que a Premier League. Apesar da Premier League ser de longe, para mim, na minha opinião, pelo menos, a principal liga do futebol mundial atualmente. Infelizmente, não teremos ela atualmente no PES 2019, nem nos próximos anos. E, realmente, para quem joga no PlayStation 4 e tem a opção de incluir o Option File, acaba não fazendo muita diferença, né, galera? Mas para as pessoas que jogam no Xbox One, por exemplo, que não tem essa opção. Bom, é uma coisa péssima, né, galera? Uma coisa péssima. Mas, mesmo assim, mesmo eu jogando no PlayStation 4, eu preferia, sim, obviamente, que viesse com a Liga licenciada. E não que eu precisasse ficar incluído o Option File atrás de Option File. Mas, pelo menos, pelos próximos sete anos, isso eu teria que fazer, né? Bom, galera, deixa aqui nos comentários a sua opinião quanto a isso. Obviamente, você não gostou nem um pouco dessa informação que até o PES 2025 não teremos a Premier League. Mas deixa aqui nos comentários o que você acha. também não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo ou me despedindo por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas informações. Até a próxima. E... Falou! E... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho